Hoje eu vim aqui te convidar para jogar comigo. Nós vamos fazer um jogo de série cíclica. E para isso você vai ter que separar materiais de duas cores diferentes. Pode ser Lego, pinos mágicos, tirinhas de papel ou qualquer outro material que você tiver em casa. Eu separei tampinhas pretas e vermelhas. Então, vem comigo para a gente jogar. A gente tem que escolher um jeito de colocar essas tampinhas. Eu escolhi por primeiro a preta e depois a vermelha. E a gente vai ter que dar continuidade a essa regra, seguindo sempre a mesma ordem que a gente escolheu, preto e vermelho. Então, me ajudem. Que cor que vem agora? Quem respondeu preto, está com razão, é essa cor mesmo. E depois do preto? O vermelho. E depois? Preto. Depois. Opa! Vermelho. Depois. Preto. E agora? Vermelho. Preto. E o vermelho. Vamos ver se a nossa série cíclica ficou bem certinha. Um preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto e vermelho. Muito bem! Eu dei o nome para o meu jogo de Segredo das Tampinhas. Faz o jogo aí na tua casa e depois me conta que nome tu deste para esse jogo. Um beijo! Tchau, tchau! Vamos lá.